Joga a lua aí, estagiário. Joga as duas, pô. Agora vai. É a EBC em Tóquio, valendo. Salve, salve, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar da nobre arte nas Olimpíadas. E nobre arte em japonês? Ajuda a gente nessa aí? Não, desenhar não virou esporte olímpico. Fica aí que eu te conto tudo. Quando a gente fala de nobre arte no esporte, a gente está falando do boxe. Isso mesmo, boxe. O esporte recebeu esse nome porque lá nos idos do século XVIII, quando ele ainda era um esporte marginalizado, ganhou o apoio do marquês de Queensbury. Um nobre escocês que nasceu em Florença, na Itália e morreu em Londres, na Inglaterra. Nobre, escocês, Florença, Itália, Inglaterra. Enfim, vamos em frente. Valeu, hein, marquês. Uma das principais regras adotadas após a chegada desse cara no esporte foi o uso das luvas. Joga a luva aí, estagiário. Joga as luvas, cara. Pois é, antes da modernização do boxe, os lutadores lutavam sem as luvas e sem limite de ralda. A coisa foi evoluindo até virar um esporte olímpico em 1908. Detalhe, em 1904, ele já figurava nas Olimpíadas, mas ainda não era considerado um esporte olímpico. Para os Jogos de Tóquio, em 2021, o Brasil vai ter sete representantes. São eles, atenção para a escalação, Graziele Jesus, Jusceli Romeu, Beatriz Ferreira, Wanderson Oliveira, Hebert Conceição, Keno Marley e Abner Teixeira. Gostou da narração, estagiário? Ficou boa? Valeu. Destaque para Beatriz Ferreira, campeã mundial e medalhista de ouro no Pan-Americano de 2019. De quebra, a mulher é atual líder do ranking mundial da categoria até 60 quilos. Se você ainda tem dúvidas do talento dela, se liga nesses números. Ela subiu no pódio 24 vezes das últimas 25 competições em que ela participou das 38 lutas profissionais que ela fez. A Bia, posso te chamar de Bia? Das 38 lutas profissionais que a Bia fez, ela venceu 33. Sexo frágil, né? Vai vendo. Se ela seguir nessa pegada e considerando as regras do boxe olímpico, ela deve colocar no peito pelo menos uma medalha de bronze. Eu acho que vem até mais. Então, fica ligado porque o Brasil é forte candidato ao lugar mais alto desse pódio aqui. Aliás, que pódio bonito, hein? É isso, pessoal. Segue a gente aqui, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio E para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br Tem que fazer um jabá também, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho